Então, eu olhando lá para fora da janela, brinquei, falei assim, Dona Maria, e se, por exemplo, café da manhã, almoço e jantar, sem o quarto, quanto que a senhora poderia me cobrar? Ela disse assim, e onde é que você vai dormir? Eu tinha 14 anos, era um menino, onde é que você vai dormir? Eu tinha pensado num cômodo lá da loja, que eu ia falar com o meu patrão, mas falei com ela, posso dormir ali, a senhora me deixa, eu tenho essa malinha, minha fortuna está aqui nessa malinha, são três mudas de roupa, eu durmo ali, a senhora deixa eu guardar a maleta aqui, usar os banheiros aqui, que são banhos coletivos, o hotel, ela pegou a minha mão, entrou pelo corredor do hotel, lá fazia um ângulo assim, 90 graus, ela disse assim, eu tenho um catre velho aqui, catre é cama, né, vou formá-lo aqui, para você, você concorda em dormir aqui no corredor? Eu falei assim, concordo, mas nesse caso, quantos que a senhora vai me cobrar? Aí, ela disse assim, 280, ela já sabia que ia ganhar 300. Eu falei assim, Dã Maria, mas, tudo bem, eu vou dormir no corredor, só para me fazer um preço melhor. Ela riu, eu falei assim, ó, só para me fazer por 200, café da manhã, almoço e jantar, eu vou dormir no corredor, não vou ocupar nenhum quarto. Ela disse assim, 250. Eu falei assim, 220, 220, então, ela, ela, não, ela que falou, 220. Eu disse assim, então tá bem, mas com roupa lavada. Não, porque, não, porque tinha a lavanderia do hotel, eu não... Claro, claro. Foi bem, então, assim, eu equilibrei meu orçamento, aos 14 anos de idade, ganhava 300 cruzeiros, pagava 220, tinha café da manhã, almoço e jantar, e roupa lavada, e aquela cama no corredor. O que você fazia com os outros 80 que sobravam? Comprar, para mim, eu cheguei lá, eu só tinha um par de sapato, estava furado, a primeira coisa que eu investi foi num par de sapato. Quanto sopra isso você... Mas eu mandava todo mês, Jô, um presentezinho para a mamãe. Quando não podia ser outra coisa, era uma caixa de sabonete, naquele tempo tinha um sabonete chamado Eucalol, mas não era uma caixa de sabonete, Eucalol, de três sabonetes, de presente para a toda vida. Ou então... Voltando aos 80 que sobravam, comprou um sapato. Só para a gente ter uma ideia do mercado na época, quanto custava um par de sapato naquela época? Um par de sapato, razoava uns 40 reais por aí. Quer dizer, essa sua capacidade de administração como, vamos dizer, comerciante, vamos dizer, como industrial, enfim, já começa negociando com a dona Maria Cantamissa, com a dona Cantamissa ali naquele hotel. Mas aí, aos 18 anos, em Caratinga, que é a terra do Ziraldo, aliás. É o Ziraldo, é o Ziraldo. É o seguinte, Caratinga foi... Porque eu morava nesse corredor do hotel, e tinha hóspedes. Havia um, que era um grande comerciante de Caratinga, chamado João Bonfim, e se hospedava lá. E o pessoal do hotel gostava muito de mim, falava bem de mim. E ele, então, me convidou para ir trabalhar com ele em Caratinga. E a primeira coisa que ele disse é o seguinte, Lá você não vai precisar morar no corredor, você vai morar num quarto. Aquilo... Eu não estava também abominando aquele corredor, não me fazia mal. Já estava à vontade. Já estava bem ali no Chile. Eu morei um ano e meio nesse corredor. Foi bem. Ele, então, me convidou para ir trabalhar com ele em Caratinga. A que distância você ficava em Caratinga? Caratinga é 200 quilômetros. Para ser exato, 190 e não sei o quê. Bom, ele disse assim, você pode ir trabalhar comigo, a minha melhor casa é do Caratinga. E a Dona Maria concordava com aquilo, concordava. Ela era uma pessoa muito minha amiga, concordava. Então, eu disse assim, eu tenho que pedir o papai, que eu sou menor. O papai me autorizou, dizendo assim, cuidado meu filho, procura andar com gente melhor que você. Mas eu não sabia quem era melhor que eu. Foi bem. E fui para Caratinga. E lá, já comecei ganhando o dobro. E pagava 300, numa pensão chamada Pensão Simpatia. Pertinho da casa comercial. Mas o comerciante lá não disse que garantia para você o que vai dormir num quarto? Sim, claro. Mas você pagava. Eu pagava. Pagava até 300 cruzeiros. Quarto, café da manhã, almoço e chantar. Mas não era hotel, lá era pensão. Mas era boa a pensão. E era em frente à casa. Sobravam 300? Sobravam 300. Aí já melhorou muito a minha vida, né? Mas eu queria montar o meu negócio. Mas não tinha nada. Já com 18 anos. Mas não tinha nada. Mas o que aconteceu? Meu irmão mais velho, aquele que havia me arranjado aquele emprego, ele tinha uns trocados, porque ele era representante comercial e ganhava comissão. E tinha umas economias. Naquele tempo, depositava prazo fixo no banco, com jurosinho. Foi bem. Ele disse assim, eu tenho 15 contos. 15 contos são 15 mil cruzeiros. Eu tenho 15 contos. 15 contos seria 15 mil réis? Seria 15 mil reais hoje. Seria 15 mil reais? Não, era 15 mil réis. Era 15 mil réis. 15 mil réis. É porque o real, a moeda... 15 mil reais eram 15 contos de réis, é isso? 15 contos, é. Mas o seguinte, é aquela história. O real era a moeda. E o plural de real, até hoje, era réis. Mas hoje, por exemplo, se nós quisermos adotar réis, podemos. Réis está correto. Nem está certo. Está certo. Agora, nós adotamos reais, no plural. Mas a verdade é que os 15... Pode até fazer mais ou menos alguma ilação. 15 mil seria 15 mil reais hoje. Mais ou menos. Era um dinheirinho de nada. Foi bem. Mas te empresto isso. E você abre uma lojinha. Tinha lá uma senhora que tinha uma lojinha, vazia, queria alugar. Aqui eu já tinha visto. Foi bem. Papai vai ter que te emancipar, porque você é menor. Fomos ao papai. Papai me emancipou. Antes você tinha só uma autorização para trabalhar? Isso é autorização para ir para a mulher. Mas aí, agora, para me estabelecer... E estabelecer em Caratinho, né? Aí, para estabelecer a minha maioridade. Sei, sei. Foi bem. Então, eu levava o traslado da escritura pública de emancipação no bolso. No bolso. Até para as bolsas. Porque as bolsas queriam saber se eu era bom partido, né? Muito novo, né? Muito novo. Mas eu mostrava. Espera aí, eu sou emancipado. Não sou bom partido, sou bom inteiro. Está aqui, ó. Bom, aí eu vou fazer uma paradinha só para chamar a nossa vinheta. E volto aqui com o vice-presidente José Alencar Gomes da Silva. Que está dando aqui um depoimento, eu acho que histórico. Você já escreveu as suas memórias? Ou ainda é muito cedo? Não, tem umas pessoas que querem escrever. Mas eu acho que isso não vai te causar nenhum interesse. Olha, eu tenho certeza que vai. Por favor, Willen. Aham. Eu estou conversando aqui com o vice-presidente da República, José Alencar. que estava se estabelecendo agora, tendo já sido emancipado, tendo aceito um empréstimo para fazer, para fundar um comércio, né? Que comércio foi esse? Como é que foi? É o seguinte, Jô. Eu era muito bom, muito bom vendedor, muito bom balconista, muito bom profissional. Era bom namorador também, que com 18 anos já emancipado... Eu não tinha muito tempo, não tinha muito tempo. A gente sempre amava. Não tinha muito tempo, mas as meninas gostavam de mim. Evidente. E aí? Bom, mas eu sempre queria saber a minha idade, porque eu tinha cara muito novo. Então eu mostrava a escritura. Mas, eu estava contando sobre o início, os 18 anos. Foi bem, então, eu era bom vendedor, era bom comprador, porque meus patrões não compravam sem que eu estivesse ao lado deles. E os vendedores me conheciam muito. E gostavam de mim e me deram crédito nessa lojinha. Me vendiam ao mesmo prazo que vendiam para aquela casa grande onde eu trabalhava. E ao mesmo preço, e eu sabia os preços todos deles. Você sabia de cor? De cor e salteado. Foi bem. Então, eu montei essa casa com crédito desses 15 contos do meu irmão e mais o crédito das casas comerciais que vendiam normalmente para os varejistas. Então, era uma casa de tecidos, que vendia também, além de tecidos, aquelas coisas correlatas, né? Tecido, calçado, chapéu, aquelas coisas, né? E produtos de armarinho também? Também de armarinho, linha, exato. Botões. Agora, por exemplo, eu ganhei um presente da Linhas Corrente, me mandou um presente com uma variedade de coisas, para eu me lembrar dos tempos que eu trabalhava com aquilo. Era uma beleza, né? Então, aquilo foi o início da minha vida. Foi assim, né? E... Como era o nome da loja? A Queimadeira. Mas isso foi culpa minha, não. Porque o nome horrível. O nome é feio. A Queimadeira. Havia um representante de uma das casas, chamada Lopes, era um português. E a casa era Tecidos Custódio Fernandes. Casa boa. Então, ele falou assim, como vai chamar a sua casa? Falei, senhor, não pensei, senhor Lopes. Ele disse assim, você pode colocar o nome de A Queimadeira. Ele era vendedor de seguros, não, né? Não, vendedor. Já querendo botar a ideia na sua cabecinha. A Queimadeira, porque vai vender barato, não. Foi bem. Eu não gostei do nome, né? Ele disse assim, olha, meu filho, se fosse um bar, seria bar cristal, mas não é um bar. É uma loja de tecidos que vai vender muito barato. Então, A Queimadeira. E ele era uma autoridade, porque ele tinha uma casa, representava uma casa muito boa. Eu não posso contrariar o senhor Lopes. E era bom vendedor o senhor Lopes, né? Então, tem uma placazinha, né? A Queimadeira, o nome da empresa, José Alencar Gomes da Silva. Porque eu era pessoa física e jurídica com o meu nome. Ao mesmo tempo. José Alencar Gomes da Silva. A Queimadeira, de José Alencar Gomes da Silva. Tecidos baratíssimos. A placa da loja era essa, né? E assim comecei. E foi muito bem sucedida essa loja. Muito bem sucedida. Um colosso. A prova está aqui, né? É, um colosso. O vice-presidente, essa placa, essa loja, você tem fotografias disso tudo? Tem poucas fotografias, mas tem uma fotografia que tem uma placa. Dá pra ler. Com a Queimadeira? A Queimadeira, é. Você sabe que em Petrópolis, onde eu passei uma boa parte da minha infância, tinha um vendedor que tinha, que vendia tecidos em frente, que era de origem árabe e era um vendedor extraordinário. E tinha o rio que passava no meio da cidade, que de vez em quando transbordava. Quando transbordava, ele pegava peças de tecido inteiros e recortava em, como é que chama? Retalhos. Em retalhos, né? E botava, molhava um pouquinho na água, botava na porta, salvados do incêndio. Sim. E vendia aquilo, salvados da enchente. Da enchente, é. E vendia aquilo que era uma beleza. Você chegou a usar algum recurso parecido, assim, pra vender tecido? Não, sabe que a gente, todos nós, tínhamos cada um o seu recurso, né? Claro. O meu recurso era, modéstia às favas, era porque eu conhecia muito o mercado. Eu sabia o que o cliente gostaria de encontrar naquela casa comercial. E sabia o preço dos outros também. E sabia o preço de todos. É. Conhecia tudo muito bem. Então, aquilo era o meu lado forte era esse aí. Eu tinha um preço imbatível. Mesmo porque, eu, quando montei a lojinha, eu já ganhava nessa casa comercial, mil e duzentos. Aquela que me pagou seiscentos, quando fui pra lá, eu já ganhava mil e duzentos. E a pensão simpatia continuava cobrando trezentos. Então, você vê que a coisa tinha melhorado pra mim. Claro. E você não jogou a pedir um abatimento na pensão? Olha, eu agora tô por minha conta, me ajude aí, vamos baixar isso pra duzentos? Não. Não, mas eu já comecei da seguinte forma. Eu saí da pensão. Montei uma cama atrás da prateleira da loja. Fui morar atrás da prateleira da loja. Tinha um banheiro lá, tinha tudo direitinho. Fui morar atrás da prateleira. Foi bem. E comia de marmita de uma pensão ao lado. Que mandava marmita. Quando não tinha freguesa, eu não comia. Se tinha freguesa, eu guardava marmita de barulho.